Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de introdução ao Ionic, meu nome é Guilherme Ferreira e nesse curso a gente vai aprender a trabalhar com esse framework que vai possibilitar a criação de aplicações híbridas. O que é um aplicativo híbrido, pessoal? Um aplicativo híbrido trabalha com HTML, trabalha com CSS, trabalha com JavaScript, ou seja, você faz as suas implementações utilizando esses recursos e depois o Ionic vai facilitar a sua vida e vai compilar toda a sua implementação e gerar um aplicativo. E esse aplicativo você pode rodar em Android, vai poder gerar também um aplicativo para iOS e para demais plataformas, ou seja, o Ionic é um framework que traz diversos recursos para ajudar no desenvolvimento de aplicações mobile. Então, nesse curso, pessoal, a gente vai entender os diversos conceitos do Ionic, a gente vai trabalhar com componentes, com as principais diretivas, algumas diretivas que o Ionic vai trazer para facilitar a sua vida. Olha só, essa aqui é uma das diretivas que a gente vai desenvolver, que a gente vai utilizar, que vai trazer esses botões aqui para editar. A gente vai trabalhar com o sistema utilizando o modal, que é essa janela aqui que abre. A gente vai ter aqui um formulário para que a gente possa manipular os nossos registros, certo? E ainda a gente vai trabalhar com os layouts que o Ionic vai trazer para a gente, com esse menu aqui do lado, o menu lateral, e ainda outras diretivas para facilitar a vida do usuário. Espero que você implemente junto comigo a cada aula, ok? E no final esteja apto, com certeza você vai estar apto a desenvolver aplicações utilizando o framework Ionic. Te encontro no próximo vídeo, na próxima aula. Um forte abraço e até mais! E aí E aí